Boa noite, boa noite, já temos aí uma pessoa online com a gente Estamos chegando, dia de manutenção na bruta Duas pessoas, olha só o estado da bruta Vocês que estão cobrando os vídeos 10 pessoas, canal Xavier, boa noite Olha só, meu amigo Cidinho, nosso mecânico oficial, na pega Fazendo aqui a... Será que vai dar certo agora Cidinho? O estado do mesmo modelo, olha Isso aí parece que vai dar certo agora Fazendo aqui a troca dos tambores de freio Olha só como é que estava o tambor de freio da bruta Fiz um vídeozinho, postei hoje Lá no Facebook Marcos Barbosa, um alô, meu amigo, obrigado por acompanhar a gente Boa noite, Luiz Então, a gente está fazendo aí a substituição dos tambores de freio E não vai dar regulais, será Cidinho? Estamos aí na segunda marca de sapata de freio A gente montou esse lado aqui Com as sapatas novas Tentamos colocar o tambor novo Não deu certo Pegamos aqui uma outra marca Frasa, para vocês que conhecem Montamos desse lado aqui E também Não está dando certo Aí, a gente não sabe aí qual é a regulagem Vocês são referência para viajar na Transamazônica Sempre vejo vídeo atualizado Para via Uruará Beleza, obrigado Bom, a gente vai já resolver aqui essa parada Os tambores estavam bem gastos, né O uso severo aí sempre Recentemente a gente trocou os dois feixes de mola também Cidinho que trocou para a gente os dois feixes aqui Originais Estamos fazendo aqui a substituição também do Óleo do motor Beleza Para vocês que acompanham a gente aí Não sei se vocês já viram a gente fazendo o acionamento Do atuador aqui da tração Na forma manual Porque aqui tem um atuador de tração Que tem um vácuo E ele estragou duas vezes E aí a gente optou por deixar sem E recentemente a gente Encontrou aí um sistema mecânico Sem a opção aí do vácuo, né Da Aze Traction A gente vai até fazer um vídeo mostrando para vocês Essa substituição aí A gente vai fazer ela com cabo, né E olha só a Bruta aí o jeito da situação dela Está na ativa Vocês que estão Cobrando os vídeos aí A gente está alguns dias sem postar no YouTube Mas nós temos muito conteúdo para vocês A gente fica sempre na pega Às vezes dia e noite A gente está aqui à beira da BR Eu vou mostrar aqui Quem vai passando ali J Quaresma Olha a BR Deu certo, Cidinho? Olha só Olha lá, Cidinho Agora deu certo, hein, Cidinho? Show de bola Agora a Bruta vai frear bonito Deboche Brasília Boa noite Qual a quilometragem da Bruta A manutenção dessa marca É muito cara em relação às outras marcas Romulo A caminhonete está com De peça, né É bem mais barato E assim É um veículo que aguenta Muito batidão, né Questão de amortecedores Mesmo, suspensão Aguenta bastante aqui Na Transamazônica A gente Roda sempre É 80%, 90% É a primeira vez Que está trocando as sapatas É Aqui, eu não vi quem é A pessoa que falou aqui Mas Já troquei Eu acho que umas três vezes Se não me engano Essa última troca aqui Deve estar aí com Uns Oito meses Há um ano Que foi trocado Romulo, valeu Obrigado Então Algumas pessoas perguntam Sobre os pneus Às vezes No meio dos atoleiros A gente não consegue mostrar Em detalhes Às vezes está cheio de barro Algumas pessoas falam Coloca pneu borrachudo Biscoitão grande E tal Mas olha só aí Os pneus Como é que são Não são pneus De asfalto não, galera E nem pneu misto É um pneuzinho Ó, ele já está um pouco Desgastado Mas é o pneu Para lama Se a gente colocar um pneu Mais borrachudo aqui Ela vai Forçar muito o carro, né Igual algumas pessoas falam Para colocar corrente Coloca corrente nos pneus Então Judia bastante aí Da caminhonete E aqui, ó Interessante é que tem aqui Um Uma cara de uma onça Brasília acompanhando Um abraço aqui de Capão Do Leão Rio Grande do Sul Podemos Perdemos o episódio Não perdemos o episódio Valeu Seus vídeos são maravilhosos Lúcia, obrigado Areia lama Consome muitas lamas E muitas As pastilhas As lonas, né Lonas e pastilhas também, né As pastilhas a gente substituiu Tem pouco tempo Disco de freio A gente Trocou Há um Alguns dias já Eu postei um vídeo Mais cedo Lá no No Facebook Só falando que a gente Ia trocar as sapatas De freio E mostrei Como é que Estava aqui Essa parte A gente Deu uma Lavada Só para poder fazer A troca Você não lava Esse carro não O canal fala De tudo Geralmente a gente Lava Mas Como todo dia Praticamente Que chove A gente vai para a estrada Então Ela está Assim porque A gente jogou uma água Na Na terra Meu amigo Nilcinha ali Show de bola E aí Tira um pouco a terra Para poder aparecer o nome Mas estava Tudo tampado Porque fica Cheio de barro Aí Nas laterais Essa parte Traseira Mesmo A gente não Jogou água Só para Aparecer o nome Quando a gente Vem passando Na estrada E aqui Atrás Também Acompanhe Todos os vídeos Manda um abraço Passa aqui para mim Martielo Machado Viamão Rio Grande Rio Grande Acho que é Rio Grande Rio Rio Grande do Sul Viamão É isso aí Manda um salve para mim Seus vídeos são top Sucesso Daniel Araújo É isso aí Sou de Curitiba E sou de Curitiba Vamos ver seus vídeos Tiago e Rafael Um abração Pois é galera Vocês que acompanham a gente Que estão sentindo falta dos vídeos Eu estava falando A gente tem mais de 30 horas de vídeos já gravados A última publicação nossa foi do dia 27 de dezembro do ano passado E do dia 27 ao dia 1º Foi praticamente topado A gente saiu do dia 31 e dia 1º entramos o ano Saímos do dia 31 e entramos dia 1º na pega Tem umas puxadas top aí Olha só aí nosso amigo Alfredo Boa noite Estou ligado acompanhando os vídeos Um abraço Valeu Miguel Motovlog A campanha De Fazenda do Rio Grande Paraná Achou Achou de bola Seus vídeos Paraíso das pipas É isso aí Eu não estou conseguindo acompanhar A filmagem Está top a filmagem Tarde bonita aí É isso aí Adriane Robson Direto de São Paulo Gostamos dos seus vídeos Obrigado Hélio Paraíba Boa noite Manda um abraço Eu sou De Ferreira Gomes Acompanho a pegada da Bruta Manda um alô para Aparecida de Goiânia Leandro Fala de mim Assisto sempre Sou inscrito no seu canal Aparecido José Olha aí Aparecido José Nossa amiga Cidinha é José Aparecido Então Retornando aqui sobre os vídeos Galera Muitas pessoas falando Vai parar de postar os vídeos Aqui no Youtube E tal Porque a gente tem A página no Facebook Que é mais atualizada Porque as pessoas Precisam viajar Eles ficam perguntando sempre Entendeu Então a gente Posta vídeo mais curto Lá para deixar a galera Informada sobre O Como está no dia Mas A gente com certeza Vai postar os vídeos Para vocês aí Vídeos aí de 30 a 40 minutos Que a gente continua gravando E vamos Sempre deixar vocês aí Acompanhando também A nossa rotina aqui Beleza Estou aqui na Tapajós Alto Pestas Que é o nosso amigo Fabrício Aqui em Dua Eliseu Já está escuro Pois é Agora Agostin Está em Argentina Como faz para traçar ela Na lama Cadê aqui Cadê aqui Interessante 4 por 4 Reduzida ou não Salve Salve de onde vocês são Osmar A gente mora em Uruará No estado do Pará Bem interior do Pará Então A gente Sempre faz As puxadas No 4 por 4 Com reduzida Beleza Aqui Não sei se vocês Já viram Uma caminhonete Por baixo Vocês tem Seguidores que não tem Caminhonete Aqui nós temos Aqui a parte Do cardan Que vai para O diferencial Traseiro Que aqui no caso É a parte 4 por 2 No caso aqui A parte Que sai da caixa Aqui É a caixa De Aqui caixa De redução Com contração E daqui Sai o outro Cardanzinho Que vem para O diferencial Dianteiro Aqui Ver se eu consigo Mostrar aqui De baixo Para vocês Então esse cardanzinho Ali quando você Aciona a tração Ele vai Transferir força Para cá Para o diferencial Dianteiro Beleza E aí a gente Faz o que Sempre Na Reduzida E como é um Carro automático Ela é um Câmbio automático Aqui ó Essa parte aqui É onde está A parte de câmbio Onde faz as marchas Aqui Aí a gente Deixa na posição L As Mitsubis Tem a posição Do P Que é parada O R Da Ré O neutro O D Que é para O drive Para seguir Para frente Aí ela tem mais Uma posição Dois E Posição L No caso Na posição L Ela vai ficar só De primeira Na posição Dois Ela fica Primeira E segunda Então a gente Deixa nessa posição Dois Aí Para fazer as puxadas Beleza Sempre Fazer Se tiver Atolado E for fazer Uma puxada Botar nessa Posição Porque vai forçar Menos O câmbio Né A força Fica mais Distribuída Vamos dizer Assim Beleza Não vai dar Para a gente Mostrar lá Dentro Porque Está alto E A gente tem Feito Toda essa Movimentação Nas estradas Sem a parte Do peito Aqui Aqui tem Um outro peito Como a gente Faz a parte De tração Aqui manual Sou de Pacajá Para parar Osmar Então Aqui A parte De acionamento De tração É essa aqui Que faz aqui A tração Do diferencial Aqui Dianteiro Aqui no caso Tem um atuador De tração A gente vai Mostrar para vocês A gente vai fazer Uns vídeos curtos Talvez não dê Para fazer um vídeo Longo Mostrando Mas A gente Vai fazer o possível Para poder gravar E mostrar para vocês No youtube Se der para a gente Fazer uma transmissão Ao vivo Dependendo do horário A gente mostra para vocês Beleza Aqui a gente fez Substituição Já Semi-eixo Em um dos Dos dias Que a gente saiu Para Fazer os resgates Quebrou aqui A parte de junta A moçonete Que a gente trocou A haste completa De um lado E trocamos a outra Também De outro lado Aqui Tem um S10 Mas acho que não aguenta Esse rojão Da bruta Não Pois é É É assim Mas questão de uso Né E saber os limites Também do veículo Mas É um veículo A gente Deixa eu virar aqui a câmera Para falar com vocês Aqui Olhando para vocês É Que tem pessoas puxando A gente não Atrapalha Principalmente Quando tem trator É porque Já veículos Muito pesados E o atoleiro Está bem complicado Mas a gente vai Para somar Para ajudar E Assim Em várias situações A gente Vai atrás Dos tratores Porque os Usuários Motoristas Pedem né As vezes Eles não conseguem sair A gente vai com a caminhonete Quando a gente está no quadriciclo A gente vai até um local E Pede Para o O dono da propriedade Geralmente Os Donos de fazenda Que moram Às margens Alguns vão Outros não vão Porque é um Um tipo de serviço Que força demais Entendeu Alguns senadores Deputados Já foram lá Ajudar Puxar algum carro Infelizmente não Até hoje Ninguém né E assim Muitas pessoas falam Que os Os Donos de tratores Acham bom E tal Que eles ganham Muito dinheiro com isso Mas Aqui na nossa região Não é bem assim Porque São 250 quilômetros De chão Então É um Um trajeto Bem longo Às vezes Dá um atoleiro No início Lá próximo A Medicilândia Hoje Quando é Amanhã Dá aqui Pé de placas E muitas vezes Não tem Nem A minha família Mora em Na região No quilombo de 140 Mateus Felipe Fica bem próximo Aqui Então Assim Muitas vezes Que acontece Atoleiro É longe De propriedades Que tem Tratores Entendeu Então Fica bem complicado Às vezes Às vezes A questão De colocar o título E botar número Às vezes Mandou dois reais Para a gente Vocês que quiserem Ajudar a gente Também A gente nunca cobra A gente nunca pediu Nada para ninguém Nem para vocês A gente se mantém Pelo que A gente ganha Na monetização Aqui do canal Então É Às vezes Igual Como a gente Não está postando Quase os vídeos Porque a gente Não tem tempo Para editar Hoje Como a caminhonete Está em manutenção Aqui Então Eu falei Vou fazer um vídeo Para a galera Explicar Também Porque Assim Para editar Um vídeo Precisa ir Pelo menos Umas duas Ou três horas Para a gente Fazer todo o processo Que a gente joga Da GoPro Para o computador Do computador Às vezes A gente passa Para o celular E Demora E assim Além de fazer Os vídeos Aí na estrada Eu tenho Emprego fixo Eu Rafael Também Então O horário Que seria Para a gente Que seria Para a gente Fazer as edições Durante o dia Dias de Sol A gente está Sem esse Esse tempo Para poder fazer Beleza Passou O super chat Aí Deixa o like Gente Ajuda também Valeu Osmar Alguém perguntar Deixa eu ver aqui Por que você Não se candidata A vereador Política Não é a minha área Você já quebrou A bruta Por causa Das pegas Assim A gente É Trocou Recentemente Aí A parte Do Correntão Que fez Que dilatou Mas a parte Que quebra Parte de suspensão Que é muita Buraqueira Então Todo veículo Que mesmo Puxando Ou não Vai sofrer Aqui nessa parte Agora Quebrar Porque eu estava Puxando Até hoje Graças a Deus Não É Eu tenho um EcoSport 4x4 Não vi Nenhum ainda EcoSport 4x4 EcoSport 4x4 Cidinho Já viu Algum por aqui Cidinho também Nunca viu Eu nunca vi não EcoSport 4x4 Por aqui A gente não viu Mas Seria Interessante Ver uma 4x4 Passando por aí Você trabalha Que horas Eu tenho Meu horário É de 8 a 6 Mas aí Às vezes A gente Consegue sair Um pouquinho Do trabalho Para poder ajudar A galera Depois do remap Qual a potência Que a bruta ficou Romulo Rapaz Essa é uma pergunta Que O Rafael Que fez esse remap Lá da Serra Mais Potência No dia A gente não Não conversou Sobre isso Mas eu acredito Que ela deve ter ido Para um 180 No máximo Porque Essa caminhonete É 165 cavalos Original Então ela Não tem Assim Como subir De 200 200 cavalos Entendeu Hoje Já tem caminhonete Que sai com 205 Se não me engano Acho que S10 Por ser Fazendeiro Agnaldo A gente tem Uma propriedade Ali próximo A Placas Tem Há bastante Tempo A minha família Tem há mais de 40 anos A gente Trabalha Lá com Recria De bezerros Mas bem pouquinho A gente tem Uns Uns 50 hectares Só De pasto Você já recebeu Algum contato Da Mitsubishi Daniel Olha só Daniel Recentemente A gente A gente Esteve em Santarém Na Mitsubishi Na delta Lá Fala Verdade Para encarar É muito Depende Mais do Carro Para encarar Um mui Depende Do carro Ou do Motor Vai depender Do carro E do Motorista Também Que as vezes O veículo Se não for 4x4 E tiver Com o pneu Liso Pode ter O motor Que for Que ele Vai sofrer Mas Quando o carro É 4x4 Está com o pneu Misto Bom Que dá Para encarar A lama E aí O cara Não conseguir Sair As vezes Depende Do motorista Também Quando está Previsto Para colocar Guincho A gente Depende De recursos Eu pretendo Colocar Um para-choque De impulsão De aço Com guincho Mas aí Vai Depender Dos recursos Porque hoje Em dia Para colocar Um para-choque De aço Com guincho É bem caro Estados Unidos Parabéns Delta Construção Lembrando Para vocês Que vai chegar Video top Galera Falou nos Estados Unidos Vou mandar um abraço Para o meu amigo Marlúcio Aí nos Estados Unidos Da Alfa Hardflower A gente recebeu Umas cintas Do que veio Dos Estados Unidos Show de bola Vai ter video top Para vocês Com as cintas novas Beleza Fala Tiagão Meu parceiro Abraço Cirilo Araújo Deixo aqui Meu abraço A vocês Seu trabalho Maravilhoso Sou de Bodocó Pernambuco Coyote De Bodocó Show de bola Cadê Vamos responder Alguém Que falou Da Mitsubishi Então A gente teve Um contato Com a Delta De Santarém A semana passada A gente esteve lá E A gente vai Passar para vocês Depois que a gente Ter informações Concretas Da Nossa ida Lá Sobre o que vai Acontecer A partir De agora Ninguém usa corrente Dos pneus Olha Vai ter video top Mostrando as correntes Dos pneus Algumas pessoas usam Né E Assim Se todo mundo Usar corrente Estraga muito A estrada Então É mais Complicado Essa parte De uso de corrente Aqui na rodovia Porque muita gente Usa Se muita gente Usar Na verdade Vai estragar A estrada Porque patina demais Então Terminando de falar Sobre a Mitsubishi A gente Entrou em contato Estamos Conversando Sobre Talvez Uma possível Parceria Com o pessoal Da Delta Que é regional Aqui Santarém E Altamira Mas Seria Bom Para a gente Fazer um Fechamento Com a Fábrica Seria top Você deveria Ter um trator Com guincho Para Nós ver o piseiro É Um trator Com guincho Já é bem mais caro Para a gente Poder adquirir Então Se a gente pudesse A gente Até Que iria adquirir O guincho Custou 20 mil Com suporte De chapa De balsa Olha só Meu sonho É comprar Um tritão Por causa De vocês Muito boa Então Tá chovendo Mais agora Do que o ano Passado É Na verdade Final de ano Vocês vão ver aí Final do ano E início De janeiro Choveu bastante Mas o ano passado Choveu bem mais Vai depender Da agora Que vai A chuva Geralmente vai até Junho Então Vai depender Do que vai acontecer Pela frente Parabéns pelo seu Empenho em ajudar O próximo Sem esperar E retorno Sou seguidor Seu canal Valeu Meu amigo Jerônimo Lobato L200 é melhor Na lama Do que a Hilux E a Toro Me tira uma dúvida Melhor do que a Hilux Eu não posso dizer Porque assim Hilux A gente nunca usou E a gente sempre vê Elas rodando por aqui Então É um veículo bom Se tiver com pneu bom Você vai vencer Na lama Tranquilamente A gente não sabe As pegadas Se Vai Aguentar um batidão Igual a Triton Tem aguentado Mágica está no toque Na beleza da Triton Caminhonete Só o ouro Herbert Anjos Cadê aqui Alguém te perguntou aqui Parabéns Para ajudar o próximo Seguidor do seu canal Desde o início Sou do Serra No Espírito Santo Jerônimo Valeu Jerônimo Manda um salve Para o Rio Grande do Sul César Lucas Curtindo aqui de Goiânia Parabéns Sou de Dourados Nivaldo Moro em Santarém Fazemos revisões com eles Vamos te dar uma força Indicando vocês Meu irmão Marcelo É isso aí Marcelo A gente esteve lá com o Vanderlei A gente conversou com ele Eu acredito que vai dar tudo certo Boa noite meu brother Gesiliel Maia Manda um salve para o Pernambuco Jackson Tamo junto Então a gente pretende ir fazer uma expedição Lá na BR319 Vocês que gostam de acompanhar vídeos na lama Pode dar uma verificada Tem o canal Inverno na BR319 Tem nossa amiga Joel Silva Que posta uns vídeos lá também Luiz Valente Me apaixonei pela Triton Por causa de vocês Valeu Quando começam os vídeos diários Cidade de 3 climas Falo aqui de Itapipoca Ceará A gente pretende ir ver se Talvez No meio da semana Se der tudo certo A gente já vai Jogar uns vídeos para vocês aí Tem alguém que edita seus vídeos Olha aí Cianinho Sou eu mesmo que edito os vídeos Então por isso que Às vezes não Dá muito tempo para fazer as edições Então Boa noite meu brother Parabéns pelo seu trabalho Fui criado no 224 Norte Aguimar Souza Boa noite amigo Thiago Beleza seus vídeos Tenho uma fit de touro Mas não tenho coragem De colocar ela na Transamazônica Parabéns pela humildade Valeu Já pensou em colocar Os pneus maiores Para levantar Na verdade Ele está com uma medida Um pouco maior Do que a original Já os pneus Se colocar Maior Ele fica mais pesado E aí A caminhonete já vai sofrer Um pouco já E também Para poder fazer as puxadas Mas eu pretendo Fazer aí uma Fazer uma Colocar um lift Nela aí Para aumentar um pouquinho Passamos onde Ruropes a Uruará Tem um rio Que está na beira Da estrada Logo vai transbordar Esse rio seria O rio Uruará Marcelo Se for próximo Ali onde tem Uma ponte de concreto É esse O rio Uruará Estamos esperando A Cotate a Uruará A Cotate a Uruará A Cotate a Uruará Deveria ser Os seus patrocinadores Você já ajudou muito É isso aí Rômulo Inclusive vai ter Muitos vídeos aí Interessantes Sobre os ônibus Aí No domingo Que os outros Que os outros E não vocês Às vezes deixam Enrolada É isso mesmo Às vezes Já aconteceu várias Coisas Situações Com essas nossas cintas Já pensou em aumentar A potência da Bruna Colocar um pente Na turbina Para ficar com Um som bonito Paulista É A potência Já está aumentada Nós já fizemos Um remato Está no stage Rally E Se der tudo certo A gente vai colocar Um escape direto Aí nela Para dar uma aliviada Mais Eu sou de Uruará Mas estou Em Amarante No Maranhão Mas assiste seus vídeos Hermilton Mendes Valeu meu amigo Uma Dodge Ram 13500 Dá conta do Barrão Ou é só estética As Ram Passam bem na lama Só que assim É um veículo Bem pesado Para poder você Andar na buraqueira Direto Direto Eu acredito que A suspensão Deve sofrer um pouco Tem muita Dodge Ram Tem algumas Não tem muitas Mas tem sim Vai ter um Acho que Não sei se No vídeo Cheio do Rio Uruará Que o Rio Uruará Encheu em dezembro Vocês que não acompanham Lá no Facebook Teve a cheia do Rio Uruará Em dezembro Que é uma Cheia atípica E a gente fez Uns registros lá Graças a Deus Dessa vez não Teve nenhum Naufrágio Só teve um Naufrágio humano Lá Mas a gente conseguiu Resgatar o senhor Tiago Cadê o Rafael? O Rafael estava aqui Hoje Fazendo revisão No gol também Mas já saiu Aí Tiago Como faz para mandar Dois reais? Aparecido Eu não Eu não sei Como é que faz Se alguém Tiver Mandado Eu acredito Na hora de Colocar o comentário Aí deve ter Alguma opção Coloca um pente Na turbina A gente quer Colocar um diretão Que eu não acho É bacana Aquele piado Que ela dá Mas aí Eu gosto De deixar o ronco Mais bruto Esse dia Deu certo O de cá O tambor Deu certo Nesse aqui Não Mas o tambor Deu certo Não entrou não Ah tá Vamos ver aqui Me disse o bicho Podia patrocinar Cadê o quadriciclo O quadriciclo está em casa Graças a Deus Não O quadriciclo está com o Rafael Sou de Altamira Mas estou em Fortaleza Acompanhando O inverno Na Transamazonte Valeu Eliel O quadriciclo O Rafael estava com ele Hoje Por que vocês Fazem live No trecho Pelo Facebook E não pelo Youtube Faz pelo Youtube Geralmente A galera Que acompanha No Facebook É o pessoal Que está na estrada Que quer saber Informação De como está a estrada Mas Para fazer live Pelo Youtube Às vezes Precisa de mais Sinal potente Na internet Também E aí Não consigo carregar Mas em breve Se der certo Nós vamos fazer No Youtube Para vocês Já conseguiu Uma cinta nova Nossa cinta Cidinho abaixou ali Nós vamos mostrar A traseira da bruta Para vocês verem Aqui Falar sobre a cinta Vê se eu abro Aqui Agora Vai baixar mais Cidinho Vamos ver aqui Se eu não vou conseguir Colocar aqui Uma Uma Um flash É Vamos puxar aqui Para vocês Aqui Para mostrar as cintas Que a gente Recebeu lá Dos Estados Unidos Aqui ó Alguém que Acompanha aí Que conhece Essa marca Olha aí Essa marca De cinta Essa aqui A gente usou Uma vez só Que ela é uma Cinta aí Para Dezoito toneladas Ela é um pouquinho Larga A gente está usando Mais essa aqui ó Nosso amigo Marlúcio Mandou para a gente Tacou de Axtrap Ó A gente está usando Essa aqui Que é mais Leve Para a gente Movimentar Mas ela é Para treze Toneladas Também ó Ela é bem Fácil de Movimentar Tem aqui A corda De fazer a junção Aqui Das duas Também Para dezoito Toneladas Tem uma Outra cinta Que está com Rafael no quadricico A gente tem um Cabinho de aço Também Que a gente Usa Em últimos casos A gente não gosta De usar cabo A nossa cinta Zona Anaconda Vocês vão ver Ela Rebentando Umas duas vezes Que é uma Mesma dessa aqui Essa aqui é uma nova Nunca foi usada A gente recebeu Lá do nosso amigo Leandro Lá da Soldac É Gêmea da outra A outra Durou aí uns Dois anos Essa aqui É uma cinta Para seis toneladas É uma cinta De elevação De carga Só que ela tem Um fator de segurança De sete por um Então é 42 toneladas Para ela poder Chegar a romper E aqui Ela no modo Sexto Ela vai para Doze toneladas Então Vai para Oitenta e quatro Toneladas Para ela Chegar a arrebentar Tem um vídeo Que a gente fez Na BR-163 Que tem uma cinta Dessa aí É Engatada Numa escanha Um nove eixo Com cinquenta toneladas Um trator de esteira E dois trator de pneu Puxando E ela não quebrou Então é uma cinta Bem resistente Cadê aqui O guincho do quadriciclo Não força muito Por conta De sua capacidade Assim O guincho do quadriciclo A gente Ele é para mil quilos Mas a gente Geralmente Não puxa De um guincho A gente coloca Um outro quadriciclo Na frente E Faz a puxada Não puxa diretamente No guincho Qual o valor Dessas cintas Aqui em Uruará Enil Pedroso Olha Essa De seis toneladas Se não me engano Acho que está Quinhentos e vinte Aproximadamente Mas essa aí Já é para carga pesada Então Mas tem outras cintas Mais em conta Essas As mais Mais Estreitas Manda o dinheiro É no canto Cadê Alguém falou bem aqui Cadê Que eu não vi aqui Para mandar o dinheiro É no canto Do comentário Tem Um simbolozinho No superchat É isso aí É Boa noite Você é habilitado Que categoria é Sim Sou habilitado Inclusive Estou renovando Minha habilitação Que venceu Estive em Santarém Fui Lá no Detran Que aqui a gente tem um Detran Que não funciona Direto Assim É para renovação Minha categoria é AB A gente só Roda de moto E caminhonete Qual a marca do pneu Que você usa Estou usando o pneu Daquela marca XBri Já é o segundo pneu Modelo de pneu Que eu estou Usando dessa marca Aqui ó Eu usei o XBri Brutos No inverno passado E a gente mudou Para esse XBri Forza Quando vão para Peleia novamente São inscritos Nós estamos na pega Direto Cidney Manda o alô Aqui para Cedro Pernambuco Cícero Então Aí a gente mudou Para esse Mesmo Mesma marca Mudamos o modelo Forza MT Que é um pneu Um pouco mais Borrachudo Beleza Lá na Soldac Dá desconto Se falar Que você indicou É para dar sim Pode falar lá Com o nosso amigo Leandro Que Ele Vai Dar um desconto Com certeza Olha aqui ó Fala com o Maciel Em Uruará Que ele renova Sua habilitação Justamente Tive Como eu estava falando Tive em Santarém Para fazer a renovação E aí precisa fazer Um agendamento Só deu para o dia 23 E aí Tive com O Maciel Ontem E aí Consegui É Marcar aqui O exame Que a banca Vai vir No dia 20 20 21 22 Eu acho E aí Vai dar certo Vamos dar um like Para o canal Que é salvador Da Transamazônica Cacali64 Valeu meu amigo Tiago você mostra A Transamazônica Que é uma rodovia federal Mas como é As estradas De sinais aí Deve ser bem piores Não fica Às vezes Pior do que a Transamazônica Porque o tráfego É menos Mas Tem locais Que Ficam Intransitáveis Nas estradas Rurais A gente foca 4 mil quilômetros 4 mil quilômetros De estradas De chão Então Se um dia Vocês serão recompensados Vocês serão recompensados Podem ter certeza Viu Muitos vídeos bons Para vocês Já gravados aqui Beleza Boa noite Rogério Diz João Pessoa Venha conhecer o quilômetro zero Em Capedelo Se Deus abençoar Se Deus abençoar Nós vamos fazer ela ir do ponto zero Até Labria Lá no final Beleza A Bruto está com quantos quilômetros 256 mil rodados Motor Nunca foi mexido Só troquei Bico Injetor Até hoje Nem câmbio Ela é câmbio automático Né 4 marchas Nunca foi trocado Manda um alô Para Itaberaí Goiás Parabéns pelos vídeos Aldilei Show de bola Ouro e prata Também aqui Também tem aqui Já vi aqui em Anápolis E Goiânia Elias É isso aí Cristiano Olha só Quantos quilômetros De estrada de chão No seu município Aqui ó Olha só aí Quantos quilômetros De estrada de chão No seu município No caso aqui Na Transamazônica Vai pegar aí Uns 100 quilômetros Aproximadamente De chão Dentro do município De Uruará Né E as estradas vicinais No município De Uruará São Mais de 4 mil quilômetros De estrada de chão Que são os ramais Né Os travessões É Tiago Que dia vamos ter vídeo No canal Em breve nós vamos Postar um vídeo novo Para vocês Se Deus quiser Amanhã A gente Vai passar aí Uma noite acordada Editando os vídeos Para vocês aí Beleza Manda um alô Para o pessoal Do Auri Prata Maico André Nunes Valeu Mostra Sua medalha De Cadê Cadê De honra De honra Que você ganhou Por ajudar Tanta gente Eita Nós vamos Mostrar para vocês Aí Nossa placa De 100 mil inscritos Que chegou Também A gente não mostrou Aqui para vocês Qual o ano O ano da bruta 2011 2012 Sou de Dário Meira Bahia Manda um alô Para a gente O canal Fala de tudo Manda um alô Aqui Boa noite Meu amigo Sou Antônio Antabirada Filho de Santo Sou fã de vocês Valeu meu amigo Os vídeos estão fazendo falta Nós vamos recompensar vocês Galera Cadê aqui Gosto muito Para Muitos comentários Não estou conseguindo já Acompanhar aqui Se for de Altamira Para Belém Passa aí Por esse trecho De vocês Casa Soluções CSA Soluções Não passa aqui Altamira está 200 quilômetros Da gente O asfalto Vem até Medicilândia De Medicilândia Para frente Que não tem Acompanhe seus vídeos Pela televisão Uma pergunta Para você Por que a maioria Das motos aí Não tem placa Valeu Primeiro Porque os condutores Não Se Preocupam muito Com essa parte De emplacamento Então E por não ter Assim uma fiscalização Mais rígida Aí vai correndo solta A galera não usa Não usa Capacete A falta de asfalto É também por causa Da questão indígena Aqui no nosso trecho Para falar bem A verdade Lá próximo A Medicilândia Que vai pegar Um pedacinho Que fica próximo A rodovia Que dá aí Uns 20 quilômetros Se não me engano Que pega de reserva Se vocês Observarem aí Pelo Google Maps Maps Vocês vão ver Que as margens Da rodovia aqui De Medicilândia A Rurópolis Não tem reserva E não tem praticamente Mata em volta Mais da Transamazônica É tudo área Povoada Povoada Na abertura Da Transamazônica Entendeu Então A questão De mais Por volta Dessa questão indígena É mais de Jacareacanga Para ali para frente Que são áreas De reserva O forro da economia E a criação de gado É criação de gado E cacau Nós estamos aqui Ao lado de Medicilândia Que É o maior Produtor de cacau Do Brasil E de Medicilândia Para cá Já é tudo chão Manda o alô Para Tangará Lucivando Valeu Bom trabalho Para vocês K6366 A bicha é bruta Vocês estão vendo Aí uma Um arranjo Cria uma caixa postal Para aqueles Que queiram fazer A doação Pequenas peças Olha só Interessante A gente vai fazer A partir desse mês Que vem A gente vai ter Aí Olha Consegui mandar Aparecido José Valeu Valeu Obrigado A gente vai Ter mais um tempo Para poder Fazer as edições Então a gente vai Dar uma organizada Bacana Vai ter um tempinho Mais para poder Falar com vocês Quando você diz Que vai para a roça Qual a sua atividade Lá A gente tem Uma criaçãozinha De gado Lá ficam Uns bezerros Que a gente Faz para Recriar A gente tem Uns vídeos Antigos Que a gente Postou fazendo Um curralzinho Lá e tal Mas é bem pequeno Lá o nosso A nossa criação De gado Nós temos Bem grande Grande É uma 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 área De reserva Temos 460 Hectares de reserva De propriedade Particular lá Quando você Ah tá aqui Já respondi Já faz um ano Que postei os teus Vídeos no Kauai Olha Luiz Valente Inclusive tem um canal No Kauai Com o nome Inverno Na Transamazônica Que não é o nosso Viu galera O que tem É o que eu criei Que aparece Só uma foto Minha Que é o Daqui do inverno Na Transamazônica Tem um outro Lá que tem Uma foto Lá mas não É o nosso Por dia Quantos litros De combustível Vocês usam Já teve dias Que a gente Já secou Um tanque 75 litros Dependendo De quanto Inclusive Na sequência Do próximo vídeo A gente foi Próximo a Rurópolis Daqui de Uruará Pra lá Então Foi um dia Que a gente Gastou Bastante combustível Podia ter Uma loja No canal Com camisas Adesivos Isso Cristiano A gente Se der tudo certo A gente vai Fazer também Pra vocês Que aí já Dá uma ajuda Pra a gente Fazer as manutenções Cidinho Deu tudo certo Aí já Já colocou O óleo Bacana Show de bola Cidinho já colocou O óleo ali Eu assisto os vídeos Que me lembra Muito da minha infância Já tá podendo Filmar os tratores Do DENIT Renovando Rapaz A gente Já gravou Parece que tem Umas máquinas Que tem Uns donos lá Que não deixam gravar Entendeu Porque as máquinas Não são do DENIT São máquinas alugadas Aí não pode fazer Esse tipo de serviço Ó Óleo que a gente Usa aqui na bruta É o recomendado Pela Mitsubishi Que vem no canal No canal Eu já tô lendo aqui Vocês tem Instagram Vem recomendado No manual Beleza Nosso Instagram Nós temos Instagram Facebook TikTok Tudo com nome Inverno na Transamazônica Tá Nossa página No Facebook Tem quatrocentos e poucos Mil seguidores TikTok tem cento e pouco E Quanto você já gastou Nessa caminhonete Já gastei O que a gente ganha No canal A gente gasta tudo nela Quando não é com óleo É com peça De manutenção Pneu Então aí Nesses três anos De pega Já são Vários Milhares De reais Gastos Cidinho já trocou Aqui o óleo Aqui tá Um pouco flameado Ainda A gente vai dar Uma lavada nela Beleza Vou deixar os meninos Apertarem aqui As rodas Tem que tá bem apertado Pra eles Concluírem Agradecer aqui Nosso amigo Fabrício Aqui ó Fabrício Cidinho Marabazão aí Que fez a solda Na bruta Que a bruta tava com Parte aqui Do suporte Da cabine quebrado Antes da gente Puxar padrão Sempre atendeu A gente aí A noite Cidinho fez uma troca Dos feijos de bola A noite Pra gente ir pra pega E Vou deixar aqui A galera terminar aí Beleza Ia fazer um pouquinho De barulho Qual o modelo Do fruto do óleo Tem um aqui De bobeira Se der A numeração Eu não Eu não Sei qual é De cabeça O canal Dá em média De quanto pra vocês De lucro De lucro De lucro Eu acredito que Não dá Muita coisa Às vezes a gente Fica no prejuízo Se a gente não tiver Nosso trabalho Às vezes a gente Fica sem Sem lucro Mas dá pra pagar As despesas De combustível De óleo De óleo De motor Essas coisas Pneus A bruta É usada Com certo esforço Vocês diminuem O tempo Da troca de óleo E isso Eu inclusive Troquei esse óleo Tá com acho que 3 mil quilômetros Como a gente Pra isso Pra isso Em 2019 Que a gente começou A mostrar Porque a gente Viu a necessidade De informar As questões Da estrada E muitas pessoas Querendo conhecer Você também Deu algum BO Deu algum BO aí Cidinho Deu algum BO aí Deixa eu ver Se deu algum BO Aqui galera Deu algum BO ali Fabrício Não Tá de boa É isso aí Muitas bênçãos Na vida de vocês Sua família Maria Aguiar Obrigado Júnior BMX 0448 É Tá Vamos ver o que Que tem aqui Canal Já respondi aqui Estou em todas As redes sociais Renato Barbosa Valeu Deixa eu ver Aqui Triton Nova Não aguenta O que esse modelo Aguenta De jeito nenhum Qual foi o seu Primeiro vídeo No Youtube É Se não me engano É um vídeo Que tem Um trator Um tratorzinho De pneu Puxando Um caminhão Vai ter muitos Né Desses aí Mas É só colocar No canal aí É E filtrar Por Mais recente Ou mais antigo Aí vai dar pra ver Faz um vídeo Como traçar ela Pra gente Vamos fazer sim Porque agora A galera está ali No levantar E não vai dar pra fazer Amarok 4 cilindros É boa na lama Sim Temos vídeo De uma Amarok Puxando junto Com a Triton Vai Vai chegar Pra vocês Também aí A Triton Original Ou é Chipada Ela tem Remap Stage Rally Nesse período Qual foi o mais Perto da De um acidente Ou perigo sério Graças a Deus Até hoje A gente nunca Sofreu nenhum acidente Teve um vídeo Que um ônibus Passou perto Da caminhonete A caminhonete Estava fora da estrada E ele passou E deu aquela Aquele famoso Drift E passou bem próximo Dela Mas graças a Deus Não aconteceu nada Apesar da gente Estar naquela Moído Na lama sal E tal Graças a Deus A gente já é Acostumado com isso Então Sempre mantém Muita tranquilidade Nessas horas Manda um alô Aí para Paraúna Paraíba Valeu Maicon André Nunes Asfaltaram a Transamazônica Esse tempo Que vocês Começaram A Cara Vamos ver aqui Cara Asfaltaram a Transamazônica Esse tempo Que vocês Começaram Até aqui Eu acho que Alguma coisa Começaram Eles fizeram Um trecho de asfalto CSA Soluções Lá próximo Amarabá Que fica 200 Fica a 600 quilômetros Daqui Fizeram um trecho De De Uns cento e poucos quilômetros A Transamazônica A Transamazônica Ainda tem 1500 quilômetros De chão Manda um abraço Para Ouro Verde Minas Gerais Valeu Brasília Estou ligado Boa noite Estou te assistindo Te admiro muito Pela coragem Deus abençoe Te ilumine Francisca Nossa amiga Francisca Sempre manda Uma mensagem Para a gente no Instagram Muito obrigado É muito vídeo Cadê que ir Nem assistir a metade Estou viciado Renato Barbosa Valeu Se fosse trocar a bruta Compraria uma L200 Ou mudaria De marca Bom Eu acredito que Compraria outra L200 Mas tem a Ford Range Que a galera disse Que é muito boa também Motor 3.2 Mas eu não Não tenho Assim Experiência ainda Tem uma missão Frontier 2021 Mas Para esse trabalho Desenvolvido Vocês Essa Média É a melhor Comandade Pois é A Média Sublist Tem um histórico Muito bom Em questão De Rally É um veículo Mesmo que os veículos Usados no Rally Eles são Diferentes Dos que a gente Usa no dia a dia Então O sinal aqui Deixa eu ver Como é que está aqui A minha conexão Eu vi A bruta preta No Instagram Achei linda Ah Show de bola Mobile Rossa Opner Eu não entendi Aqui Sou fã De vocês Valeu Manda um alô Para o Paulo Ramos No Maranhão Valeu Um abraço Para a parecida De Goiânia Aqui O Roberto Assistindo de São Paulo Valeu Galera de São Paulo 10% de bateria Só Valeu Thiago Deus acompanhe vocês Um dia eu vou encarar Esse atoleiro Espero encontrar vocês Será um prazer galera Transmissão está ruim Eu acho que Eu estou pelo 4G 3G Aqui Não sei E aí Deu uma queda mesmo Mas é isso aí galera Vamos encerrar Por hoje Beleza Fiquem Aguardando Os novos Vídeos Um alô Para Picuí Na terra Da carne Sol Maicon Show de bola A gente vai encerrar Por aqui Os vinhos Vão terminar Aqui agora Já são 19 e 39 Hoje Graças a Deus Só para o lado De Medicilândia Que deu alguns B.O.S Mas Tudo tranquilo Deixa sempre Seu pix na tela Bom Marcos A gente nunca pediu Assim Para a galera Mas Tem o super chat Se vocês quiserem Mandar alguma coisa A gente não gosta De De pedir nada A gente nunca cobra Para Não dar assim Uma Não sei Eu nunca gostei De cobrar nada A gente Ganha um pouquinho Pelo Youtube Que dá para a gente Ir mantendo Tem o risco Da gente quebrar A caminhonete No meio E tem um prejuízo Grande Mas a gente Fiz esse pedido Para Não dar assim Muito o que falar Porque tem pessoas Que acham bacana Que entendem Mas tem outras pessoas Que Podem aí Começar A A falar Mal Mas A gente agradece Muito a vocês E eu vou encerrar Porque A transmissão aqui Está um pouco Ruim E a gente não quer Atrapalhar vocês Ficamos aí Com 56 minutos De conversa Muito obrigado A vocês Que tem Nos acompanhado Aí E Vou fazer o máximo Para poder Mandar vídeos novos Para vocês Em breve Beleza galera Muito obrigado A todos Fiquem com Deus Um forte abraço Você deveria fazer Mais lives aqui Nós vamos fazer sim Beleza A gente vai Trazer uns tópicos Para vocês Para a gente Ficar conversando Vamos mostrar a bruta Mais em detalhes Beleza E Mostrar o quadriciclo Também Você tinha que ser O prefeito Daí da região Tenho certeza Seria bem melhor Para transitar Por aí Pois é galera É isso aí Vamos encerrar Muito obrigado Fiquem com Deus Fiquem com Deus Numa próxima live Nós vamos estar Eu e o Rafael Juntos Contando tudo Para vocês Beleza Valeu Arrasado Um abraço Interior da Bahia Show de bola Manda um abraço Para Santarém Clara Eu estou tentando Encerrar a live Aqui Mas não consigo Aí Agora Bora